Não me deixe parar Eu quero, quero, quero ver você dançar E não me deixe parar Eu quero, quero, quero ver você quebrar Eu quero, quero, quero ver você quebrar Falha comigo, sensualize, sensualize Mexa o corpo sem parar, deixa de onda Entre na minha, eu quero ver, eu quero ver você quebrar E não me deixe parar, não me deixe parar Eu quero, quero, quero ver você dançar E não me deixe parar, não me deixe parar Eu quero, quero, quero ver você quebrar Eu quero, quero, quero ver você quebrar Quando te encontro, me sinto louca Meu coração não para de te chamar Venha depressa, entre na onda E solte o corpo se aquecendo devagar E não me deixe parar, não me deixe parar Não quero, quero, quero ver você dançar E não me deixe parar, não me deixe parar Não quero, quero, quero ver você quebrar Quando te encontro, me sinto louca Meu coração não para de te chamar Venha depressa, entre na onda E solte o corpo se aquecendo devagar E não me deixe parar, não me deixe parar Não quero, quero, quero ver você dançar E não me deixe parar, não me deixe parar Não quero, quero, quero ver você quebrar E não me deixe parar, não me deixe parar Eu quero, quero, quero ver você dançar E não me deixe parar, não me deixe parar Eu quero, quero, quero ver você quebrar Bailha comigo, se sou Alice, se sou Alice Bailha comigo, bailha comigo Se sou Alice, se sou Alice Bailha para sem parar